De provérbios, capítulo 25, vamos ler. Mais provérbios de Salomão. Aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias de Judá. Respeitamos a Deus por causa daquilo que ele esconde de nós. E respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste-se do rei, o mau conselheiro, porque o que torna forte um governante é a justiça. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? Defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que ninguém lhe tenha contado a respeito do assunto. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos e você nunca mais se livrará desta vergonha. A palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima da prata. Quando alguém está querendo aprender o conselho de uma pessoa experiente, vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Como água fresca no calor do tempo da colheita, assim o mensageiro de confiança reanima quem o mandou. Quem promete e não dá é como a nuvem e o vento que não trazem chuva. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Não coma mel demais, pois você pode vomitar. Não vá toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. No momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado, andar com o pé aleijado ou querer se esquentar num dia frio tirando a roupa. Cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você fará queimar de remorso e vergonha e o Senhor Deus recompensará você. Assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. A pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Assim como o mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas.